Mais um vídeo informativo aqui no canal Clube Red News e eu já vou começar esse vídeo perguntando a vocês se vocês sabem o que é CPMF nas movimentações bancárias, movimentação da sua conta bancária não importa se é banco físico, se é digital ou se é misto físico e digital vocês sabem o que é o CPMF? Pois é galera, o CPMF é um imposto sobre a movimentação bancária que foi fortemente introduzido no Brasil há algum tempo atrás e eu me lembro muito bem que naquela época nós preferimos andar com o dinheiro no bolso do que ter que colocar o dinheiro no banco tanto na esfera poupança ou na esfera conta corrente, nós evitávamos de colocar dinheiro lá isso era eu e centenas de milhares de brasileiros evitavam para poder não pagar o CPMF mas aí vamos falar o que é esse CPMF, ok? E como é que vai impactar e poderá voltar no ano de 2023 estou gravando hoje a 31 de outubro de 2022 e poderá voltar no dia, nesse caso, no decorrer do 2023 bom galera, vou pedir o seguinte, se você que não é inscrito no canal, dá aquela força a se inscrever no canal não custa nada para você, é grátis, aqui não tem CPMF, é grátis e aí seria bom você clicar no sininho para receber novos vídeos, deixa o seu like, o seu dislike o seu comentário, a sua pergunta, se você não viveu esse tempo se ainda é bem jovem, não viveu esse tempo e quer saber mais sobre isso aí então vamos falar sobre esse CPMF e o seguinte, vamos lá bom galera, o CPMF, como o nome já diz, é Contribuição Provisória de Movimentação Bancária então qualquer valor que você colocasse ou retirasse, movimentou a conta e esse cobrava assim, então, algumas porcentagens fixas daquele valor então muita gente preferia o chamado guardar dinheiro debaixo do colchão do que colocar no banco eu naquela época que foi implementado o CPMF eu tinha nove funcionários e os nove funcionários recebiam através de um depósito que eu fazia no banco para eles, ok? eles também pagavam o CPMF quer dizer, eu pagava o CPMF por fazer o depósito e eles pagavam o CPMF por movimentar o dinheiro então eu preferi naquela época ali entre 2003 até 2006, 2007, por aí eu vim naquela época pagar em dinheiro e eu pedia aos meus clientes que me pagavam em dinheiro se eles me pagassem cheque, eu não depositava o cheque eu ia lá, descontava o cheque sem passar pela minha conta porque quem pagava o imposto nesse caso do CPMF eram os clientes que me pagassem o cheque, né? que me dava o cheque eu ia lá, tirava o cheque, ou seja, ia lá na boca do caixa para poder filtrar o cheque em dinheiro não passava pela minha conta, pegava o dinheiro ia se juntando aquele montante para eu pagar os meus funcionários que eram nove funcionários que eu tinha naquela época então galera, é o seguinte se voltar esse CPMF também vai ser a mesma coisa foi na época em que os bancos começou a ganhar muito, muito dinheiro porque eles retiam aquele CPMF aquele CPMF voltia para o governo mas eles retiam por um bom tempo depois ele repassava para o governo então, enquanto eles retiam aquele valor aquele CPMF que ficava retido porque eles tinham um tempo determinado para devolver ou seja, para repassar para o governo eles iam então investir naquele dinheiro eles faziam investimento, porque é dinheiro com eles, posse daquele imposto nesse caso então eles ganharam muito dinheiro além de outros tipos de impostos outros tipos de taxas, na verdade que nós pagava junto para se ter uma conta corrente era altíssimo então muita gente preferia ter naquela época conta poupança que não pagava nada eu aqui era um que eu preferia ser tudo conta poupança e conta corrente eu só tinha no máximo uma conta corrente para poder então fazer todas as movimentações porque tinha que ter nesse caso naquela época era muito, se usava muito talões de cheque e não tinha nesse caso na conta poupança direito a nenhuma folha de cheque então eu tinha apenas uma conta corrente para poder então fazer uso do cheque porque tinha algumas coisas que teríamos que pagar cheque que eles não aceitavam dinheiro vivo nem tampouco cartão de crédito então a gente fazia um cheque e passava e aí era descontado o CPMF em cima daquele cheque era descontado o CPMF quando aquela pessoa que recebesse depositasse aquele cheque enfim era uma bola de neve dinheiro em cima de dinheiro que diz que ia para o SUS e acabava não ia para o SUS coisa nenhuma bom galera então é o seguinte vocês se preparam que vocês que tem várias contas bancárias muitas contas bancárias poderá ser taxado taxado ou seja vocês tem que pagar o CPMF por qualquer tipo de movimentação inclusive se você tiver aquele CDB com rendimento diário porque se você tem entrar dinheiro na sua conta você tem que pagar o CPMF deu para entender? movimentou o dinheiro qualquer movimentação tem que ser pago o CPMF então você se prepara que em 2023 poderá chegar esse CPMF para o bom entendedor vai entender o que eu estou falando muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e infelizmente nós temos que fazer de tudo para que esse imposto não volta porque é uma lástima valeu galera